Olá seja bem-vindo a mais um vídeo hoje vamos fazer um review do canope modelo kp 421 ele tem essa alcinha aqui e ele tem um dois três é o posicionamento dele nos dois lados e é muito confortável tem essas espuma aqui muito boa o couro, couro sintético um couro sintético com esse design tem excelentes graves é bem conta pois está em uma faixa de preço de 20 a 40 reais são graves bem intensos esse é o microfone que vem nele o microfone é péssimo o áudio mas os graves são bons é assim que ele fica não é muito grande e cabe perfeitamente no ouvido nada do que reclamar vamos a ficha técnica essa é a caixinha que ele vem é uma caixinha bem bonita bem nos modelos preto e branco as características deles são conexão p2 de 3.5 milímetros compatível com smartphones tablets arte revestida para o máximo conforto espumas macias fone dobrável fone dobrável fone dobrável diâmetro dos altos falantes de 40 milímetros proteção magnética freqüência de resposta de 20 potência máxima de 100 comprimento do cabo de 1 metro e 20 e e aí você pode estender o fio depois eu vou comprar outro cabo desse esse cabo não é bom em geral ele é um bom fone tem ótimos graves eu já falei isso vou falar de novo tem ótimos graves gostei bastante se você gostou não esquece de se inscrever e obrigado